Como que vai ser esse nosso curso? Conhecendo as Forms. Um Form é uma janela em si mesmo, um objeto, utilizado como um painel para outros objetos gráficos. A inserção do primeiro formulário do projeto cria uma nova pasta chamada Forms, e dentro dela o nosso formulário de nome padrão, UserForm1. Da mesma forma como a gente cria um módulo, ele também vem como módulo 1, ou quando a gente cria uma planilha, ela vem como plan 1, o nosso UserForm também virá com esse mesmo padrão. Para abrirmos um Form, basta seguir os seguintes passos. Nós abrimos o VBA, inserir, módulo, inserir, e a gente já cria ali o nosso UserForm. A carinha dele é essa daqui, igual a gente já trabalhou. Olha só, vai abrir de cara o UserForm1 como um padrão aqui, como a gente pode ver, a nossa caixa de ferramentas também já fica disponível para a gente poder trabalhar. Lembra daqui a quando a gente tratou, quando lá no nosso canto inferior esquerdo tinha a questão das propriedades? Vamos agora ver no detalhe cada campo daquele, como que ele se comporta. No nosso campo Name, ele especifica o nome pelo qual a Form será identificada no código. Isso facilita muito quando a gente precisa diferenciar, quando a gente imagina aquele controle com vários UserForms, como que a gente identifica uma, como que identifica a outra, é aqui, no nome que a gente especifica qual que a gente quer. Na seção Caption, especifica o nome da figura no topo da Form. BackColor, permite selecionar uma cor de fundo, é muita questão aqui de personalizar mesmo. Enable, controla a utilização da Form. ShowModel, permite alterar o comportamento da Form, de modo a controlar o acesso à aplicação enquanto a Form estiver ativa. A fonte, controla o tipo e o tamanho da letra utilizado. Height, especifica a altura da Form. Width, especifica a largura da Form. E aqui agora a nossa caixa de ferramentas. A caixa de ferramentas é muito legal, gente. Por quê? Aqui a gente consegue dar todo o nosso toque pessoal do programador. A gente, a partir desse momento, consegue colocar várias funcionalidades dentro da nossa Form, inclusive de layout. Essa aqui é a carinha dela, tá, gente? Então, tem vários comandos aqui. Vamos tratar agora individualmente de cada um deles para entender qual que é o potencial aqui dessa ferramenta. Olha só. No primeiro, que é aquele Azinho, né? O nome dele é Marco Rótulo e ele mostra as informações para a gente. O segundo, a gente pode inserir uma caixa de texto. Aqui a gente coloca a entrada de informação. A gente pode colocar um número, pode colocar um nome. Tudo que a gente quiser que for colocar para o usuário inserir informação digitada é através dessa caixa de texto. Esse outro comando aqui, que é o combo box ou caixa de combinação, ele permite a escolha e ou digitação em uma lista. Então, a gente cria uma lista e a pessoa pode digitar de acordo com o padrão que você quiser. Aqui no list box ou caixa de listagem, aqui permite a escolha em uma lista mesmo. Check box ou caixa de seleção, ele retorna o valor ser verdadeiro ou falso. Então, ele vai abrir aquela caixinha que você clica e ele dá aquele checklist ali para a gente, né? Para saber se você quer selecionar aquilo ou não. E esse outro aqui, que ele é de forma assim, similar, que é o option button ou botão de opção, ele permite você escolher entre uma lista de opções. Só que aqui a diferença é que você necessariamente tem que colocar mais de uma opção para o usuário. Então, por exemplo, você cria lá o seu user form e uma das questões você quer saber, por exemplo, o sexo do usuário. Você coloca masculino ou feminino, então está ali para você poder colocar o seu list box. Aqui o toggle button ou botão de ativação, retorna o valor de verdadeiro ou falso. O frame ou quadro é um contentor, ele serve para reunir os controles. Por exemplo, quando você vai colocar o seu option button, para você saber que aquele option, por exemplo, você colocou lá a primeira opção, masculino, colocou a segunda opção, feminino. Mas como que você informa para o seu user form que aquelas duas opções, elas fazem parte de um mesmo controle? Simples. Você cria essa janela, você cria esse frame e ele vai colocar dentro desse frame essas duas opções aqui de botão. Aí ele vai entender que aquilo é um ponto de controle só. Beleza, gente? O command button ou botão de comando, ele serve para iniciar as funções, então se você precisar fazer um botão ali de iniciar, um botão de ok, um botão de cancelar, ou então qualquer outro botão que você precisar colocar, ele já, você já consegue colocar aqui, você edita o tamanho, edita o que vai estar escrito nele, tudo direitinho, tá? Nessa próxima parte aqui, a tab strip, ou ela também adiciona guias ao seu user form, então você consegue navegar entre abinhas, né? Facilita um pouco a questão da gestão ali do seu controle para o seu usuário. A multipage ou multipágina, você consegue ter várias páginas, então você consegue colocar uma multipage dentro de uma tab, então facilita muito para você colocar mais personalidade ainda no seu controle. O scroll bar ou barra de rolagem aumenta ou diminui os valores, assim como o spin button ou botão de rotação, aqui você consegue diminuir os valores. Um serve para você fazer dentro de uma lista, outro serve para você aumentar números, por exemplo, se você quiser que o usuário aumente o tamanho de uma quilometragem dentro de um controle que você quer colocar, por exemplo, você consegue ir aumentando e o número vai rolando para cima ou para baixo de acordo com as opções que você colocar para ele. Aqui em image ou imagem, permite você inserir a imagem, então você consegue colocar uma logo da sua empresa aqui, então você consegue colocar, ao invés de você escrever, por exemplo, cadastro de usuário, você consegue colocar um bonequinho de uma pessoa para poder indicar que aquilo é um cadastro de usuário, por exemplo, então facilita muito a parte do layout aqui. E o refedit que recupera endereços de um grupo de células. Gente, qual que é a grande ideia aqui dessa caixa de ferramentas? E o UserForm, gente, é uma coisa muito pessoal do programador. Aqui a sua criatividade não tem limite. Você conhecendo todas essas ferramentas e conseguindo aplicar, a melhor dica que eu dou para vocês é usar o método científico mais conhecido, que é tentativa e erro mesmo. Abram o UserForm depois que vocês terminarem aqui esse módulo e começam a brincar, gente. Joga lá, abre o UserForm no branco, joga, por exemplo, as Tab Strips, vejam como é que elas funcionam, rodem as macros várias vezes. Tentativa e erro é uma forma muito interessante aqui de você aprender a lidar com toda essa gama de opções agora que vocês conhecem. Porque a UserForm, só para vocês se sentirem um pouquinho do gostinho do potencial aqui dessa ferramenta, você consegue, inclusive, por exemplo, fazer praticamente um software mesmo dentro aqui do Excel. Coisas do tipo, você faz toda a sua cara do seu programa aqui e você consegue, por exemplo, ao você abrir o Excel, ele automaticamente abre o UserForm. Você nem dá a opção do usuário ver aquela cara de tabela do Excel. Igual eu dei o exemplo lá no início do curso para o controle de estoque. Então, quando o usuário tinha que inserir nesse meu controle qual que era o produto que ele estava adicionando no estoque, eu fazia exatamente isso. Ele nem abria a cara do Excel para o meu usuário, já abria o UserForm direto e ele colocava lá qual que era o produto, qual que era a quantidade que ele estava dando entrada ou saída. E assim, por trás ali, ele fazia todo o cálculo para mim, falando, ó Rafael, tirou ali dois produtos tal e adicionou tantos produtos tal. E ele fazia o controle de estoque para mim e eu tinha dentro de uma base de dados qual que era a quantidade de cada produto que estava dentro do meu estoque. Paso.